E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da garagem em Godoy. E eu tô aqui com meu parceiro de sempre, o Luca. A gente tá indo pro Cartodramodeia da Serra pra um evento top de carro, galera. Vai ter encontro lá de carros muito loucos e também um evento de drift, beleza? Então, galera, fica até o final do vídeo que vocês vão ver muito carro da hora e muito queimar pneu hoje por aqui. E pra você que ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora, se inscreve, aperta no botão vermelho que tá aqui embaixo e deixa seu like pra ver mais vídeos de carros. E chegando aqui, já dá pra ver da fila um pouco do que vai rolar nesse evento. Papai, o Maurício apagou, papai. Boa, mano. Galera, o ronco desse motor V3 é um dos mais loucos desse evento. Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.